E agora... Estou bem. Estou ao gordinho da alegria. O escravo do humor. Nossa, essa voz é um vício imitar o Igor Guimarães. Você conhece o Igor Guimarães? Boneco Juzia? Ah, então você só está pensando... Nossa, esse cara está fazendo uma voz de retardado. E cadê o Eriguinho? Sai da minha live! Por que a menina caiu do balanço? Por descaso dos órgãos públicos. Reforma dos parquinhos. Isso não é uma piada. É uma chamativa. É uma cidadania. É um exemplo de cidadania. Cuide dos parquinhos da sua rua. Vagabundo, desgraçado, jogador de LOL. Sai da minha live! Um beijinho! Sai da minha live! É um comediante muito foda. Eu sou muito fã. E aí imitar ele é um vício. Qualquer situação... Não, você senhora... Quando eu vou fazer voz de terceiro... Que nem... Minha mãe... Minha mãe chegou para mim e perguntou... Ô filho, você vem para a Uberlândia? Eu sempre uso a voz dele. Voz de terceiro sempre é a voz do Igor Guimarães. Ah, é? É, vira um... Um alter ego quase. Tchau, tchau.